Espera Espera Jack, vem cá, vem aqui, não é lá não É porque a chuva vai abrindo caminhos novos, né É aqui Espera, ele fica desesperado, ei, ei, espera, ele fica desesperado para entrar na água, ele Agora ele não volta mais não Foi embora para entrar na água Olha lá, eu acho tão legal essa corrida que ele dá para a água Vem, vem cá Olha lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, como vocês bem sabem A gente está aqui em Canoa Quebrada A gente tem um ponto de apoio aqui que recebe a gente E ultimamente eu não estou fazendo muito vídeo Porque eu cheguei agora recente de Manaus E estou descapitalizado A viagem dessa gasta muito E eu estou esperando aí uma oportunidade para sair Que eu tenho a intenção de viajar pelo Nordeste O dia aqui cavando Viajar pelo Nordeste É o Brasil todo, mas começando pelo Nordeste Mas enquanto eu não arranjo dinheiro Eu queria pedir um negócio para vocês Tem esses vídeos aí de Manaus Que muita gente está perguntando Sobre horário, dias e valores dos barcos De Manaus para Belém Manaus para Santarém Santarém para Belém E vocês me ajudariam muito Se vocês se inscrevessem no canal Curtisse Compartilhasse os vídeos Porque tem gente que pergunta O pessoal está perguntando Aí eu vou olhar Nem é inscrito, sabe Nem curtir o vídeo Aí dá até um certo desânimo isso Mas eu queria que eles me ajudassem nisso daí, tá bom? Se você não pode ajudar E o meu YouTube não está rendendo nada para mim Já ajuda muito a se inscrever no canal Compartilhar, tá bom? O que tem aí, Jack? É o ouro, é? É o ouro lá do Mato Grosso Que estão achando?